Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estou aqui na minha conta principal Hoje é domingão, né galera? Hoje é domingão, domingo épico, né rapaziada? Então vamos aí ver o que aparece aqui nesta loja, né rapaziada? Vamos lá, temos primeiro aqui um baú pra abrir Um baú de prata, vamos abrir um baú de prata É claro, né rapaziada? Normalmente nunca vem nada de bom e cumpriu isso aí Nada de bom Vamos lá, vamos abrir esse aqui também Uma gema, mano, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, pra nada de bom também Beleza, vamos deixar abrindo aqui esse baú de prata Nós temos aqui uma missão, deixa eu ver Olha o que falta, falta só cinco E eu preciso abrir um baú, cara Pô, calma, calma que nós vamos ver aí O que vocês vão, o que nós vamos fazer aí E vai ser da hora, rapaziada Eu vou abrir aqui a minha carta épica grátis É... a maldição diz que só vem coisa ruim Então vamos lá Vamos ver agora Abriu Tá, desculpa, desculpa aí Desculpa aí, foi mal o Supercell Não é tão ruim assim Ganhamos um executor, mano Ganhamos um executor Beleza, tá valendo Vamos ver o que tem mais na loja aqui Tem cura Príncipe tem que comprar, né mano? Príncipe tem que comprar É... Olha, tem 20 megacervos por 100 gemas Mano, tenho 185 gemas Ah, vamos lá, vai Sem gemas Conseguimos ali 20 megacervos Tá ótimo Tá ótimo demais Beleza, tá valendo Cara, ó Eu tô com um deck do Atim Eu quero testar o deck do Atim Então a gente já logo mais A gente vê isso aí Vamos fazer o seguinte Tem uma missão aqui Pra ganhar um baú do Relâmpago Eu preciso abrir mais um baú E esse baú, é claro Vai ser o último baú épico Que eu vou abrir aqui na minha conta Provavelmente aí vai ser O último baú épico da minha conta Eu só quero saber Se eu vou ganhar carta lendária Porque ser o último, né cara? Podia vir, né? Faz um tempão que eu não ganho carta lendária No baú do clã Então vamos abrir aqui juntos Na minha conta principal No Omega Squadron Vamos lá Abrir aqui o baú do clã Mano 1620 de ouro Mais 7 cartas Vamos lá, então Temos Máquina Voadora Mais 6 cartas Valkyria Tá bom, beleza Máquina Voadora Valkyria Aqui é ouro Aqui é ouro também Temos Lápide Beleza É, não gostei muito Carta lendária Funcionou, mano LENDÁRIA LENDÁRIA, mano Ganhamos carta lendária, mano Então vamos lá Vamos ver agora Qual a carta lendária Que eu vou ganhar No último baú De clã Do Clash Royale, mano Vamos lá, então 1, 2, 3 E... Fui! LENDÁRIA Mago elétrico, mano Mago elétrico, mano Show de bola, hein, rapaziada Show de bola Ganhamos o Mago elétrico 4 barra 10 Num baú do clã, cara O último baú do clã Que nós temos aí A oportunidade de ganhar, cara Olha que loucura, mano Valeu a pena, né, galera Valeu a pena Então vamos lá Então vamos continuar Vamos lá, então Agora Ó, ganhamos umas cartas boas Ganhamos aqui Máquina Voadora Valkyria Beleza, tá valendo, né Tá valendo Só lendária já jurou E agora a gente tem Mais um baú pra abrir Que é o baú do relâmpago Vamos coletar aqui a recompensa E aí sim Temos um baú do relâmpago Pra abrir também, mano Vamos lá, então Abrir o baú do relâmpago, mano Três cartinhas Arqueiras Pra mim tanto faz Cabana de bárbaros Carta rara E pecão Duas peconas Tá, primeira coisa que eu vou fazer É tentar trocar essa cabana de bárbaros Vamos ver o que vai vir Fornalha Eu não quero também Vou tentar trocar de novo Mega servo Tá valendo 20 mega servo Já tá ótimo demais Já ganho 40 Só nesse vídeo, cara Vamos tentar trocar agora Tenho três raios A P.E.K.K.A Eu quero um dos príncipes Já seria muito bom Então, vamos lá Tornado Não é que eu quero Vamos de novo Relâmpago Também não é que eu quero Então agora A última chance Tomara que venha uma coisa boa Porque eu deixei a P.E.K.K.A Pra tentar alguma coisa Vamos lá, então Lançador Tá, tá valendo Beleza, tá valendo Tá bom A P.E.K.K.A Seria até melhor Mas Não tinha como saber Então Conseguimos o bom É que a gente conseguiu 20 mega servo Olha lá Conseguimos um baú mágico Nos baús Da missão Então Isso já ajudou também Olha que legal E a próxima missão Já tá quase completando Cartas épicas Muito top Galera Muito top Mesmo Então agora Como prometido Vamos aí testar Eu quero testar O deck do Atim O Atim falou Algumas coisas muito legais No vídeo dele Vou deixar o vídeo dele Aqui embaixo Na descrição E eu tava tendo realmente Algumas dificuldades Com o meu deck antigo Que eu tava com o Executor E Double Prince Junto com o Golem Tava complicado Eu fiz umas mudanças Mas não cheguei Numa coisa maravilhosa Eu consegui melhorar um pouquinho Mas ainda falta E aí eu vi o deck O vídeo dele E gostei da ideia Vou testar então Aqui agora E vamos ver o que vai dar Rapaziada Então vamos lá Vamos aqui Jogar com o deck Do Atim Beleza Então vamos lá Vamos que vamos Pegamos o Pongo Do Fight For Bossing Beleza Vamos lá então Vamos Tentar rodar aqui o deck A ideia do que ele passou Lá no vídeo dele Que eu consegui Vou colocar agora o Golem Ele colocou o gigante dele Então eu vou de Golem Porque senão Eu não ia conseguir Me defender tão bem Sendo que o gigante dele Ia ter que vir Eu ia ter que perder tropas Lá na arena dele O que não é tão bacana Assim né Vamos dizer assim Vou jogar aqui meu tronco Aqui atrás Pra poder destruir Todos esses esqueletinhos Que vão aparecendo Vamos colocar aqui também Hum Agora vou precisar Do Bebê Dragão Bebê Dragão Bebê Dragão Bebê Dragão Bebê Dragão Bebê Dragão Vamos aqui jogar aqui Nosso espírito De Jelo De Jelo lá em cima Daquela bruxa Daquele Beleza Tá bom A gente aí Se defendeu bem Se defendemos bem Nos defendemos bem né Então vamos agora Tentar ver se a gente consegue Ali É Uma vantagenzinha né Por enquanto aí As bruxas dele aí Estão Tomando dano Tá bom A bruxa dele vai dar um daninho Na minha torre hein cara Vai dar um daninho Na minha torre Eu vou colocar aqui a cabana Pra já Começar a tentar Ver o que a gente consegue Fazer de diferente Aqui cara Porque ele tá com duas bruxas Ali por trás Por trás do Do gigante dele E isso não é tão agradável Não é tão agradável Não Coloca aqui meu golem Pra também Distrair a bruxa dele Deixar a bruxa dele A culpada E aí a gente tenta Nosso bebê dragão Bebê dragão aqui Ativo Vamos colocar aqui Nossa cabaninha também E aí o bebê dragão Vai dando dano Ali naqueles servinhos né Servinhos ali Vão tomando dano Vamos colocar aqui Nossos guardas Aqui o nosso príncipe Os guardas ali Tentando segurar ali A bruxa também Vamos lá Vamos lá Boa beleza Conseguimos Conseguimos E vamos agora Tentar aí Contra atacar Com o bebê dragão Vamos colocar de novo Aqui os Goblisítios Da cabana De Goblisítios né Vamos jogar aqui O tronco de leve E aí a pequinha dele ali Não vai passar Não vai passar de jeito nenhum Vamos colocar ali agora O nosso golem Nosso golem ali Vamos ver se a gente consegue Chegar até a torre dele Se chegar até a torre dele Vai dar muito bom Então vamos lá Vamos ver o que vai conseguir ali Fazer Vamos lá Tem ali o nosso Mago de gelo Colocar meu príncipe Aqui atrás Vou puxar tudo ali E vou soltar aqui Meu espírito de gelo Vou soltar aqui Meu tronco também E aí a gente consegue ali De repente Fazer um contra ataque Muito bacana Vamos colocar aqui Nosso bebê dragão Porque provavelmente Ele vai usar aí também O A horda de Servos E a gente puxa tudo Lá pra cima Vamos lá Vamos lá Acho que agora A gente vai conseguir Dar bom ali Vai conseguir Destruir a torre Da direita dele Cara Gostei do deck Como o próprio O Atim disse Depois passa lá Eu vou deixar aqui embaixo Porque realmente vale a pena Esse deck Fica muito forte Nelix Vezes dois E você consegue dar Muitos combos Muitos combos De golem Com o bebê dragão O bebê dragão Com o príncipe Por conta da rapidez É nóis É nóis Um abraço Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like aqui embaixo Não esquece E como a gente sabe aí Veio carta lendária No baú Do clã Mano O último Quem sabe Então é isso Tamo junto É nóis Um abraço Fui